Olá pessoal, eu sou o Ellison do canal Cristo vive em mim e graças a Deus mais um dia de oração, de palavra para abençoar a sua vida. Então, vamos estar lendo aqui o versículo da palavra de Deus no livro de Isaías 49, versículo 15, que diz, pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria que não se compadeça dele, do filho do seu vento? Mas ainda esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Então, ainda que uma mãe possa esquecer de um filho, mas Deus nunca esquece de você. Então, Deus cuida de nós, Ele não esquece de nós em momento algum. Por isso, Deus cuida de nós, Ele nos ama tanto. Então, ainda que a sua mãe esqueça de você, mas em nenhum momento Deus esqueça de você. Então, nós vamos estar orando. Então, antes de orar, peço você que inscreva no canal, você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, inscreva no canal, aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo e compartilhe para que outras vidas sejam alcançadas. E siga também no Instagram, o Ellison Gomes. Então, você coloca Cristo vive em mim e você vai encontrar aí os mesmos vídeos, evangelismo, coração, palavra de Deus. E você que está seguindo pelo Instagram, siga lá também no YouTube, lá, coloca Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, BH, dígito Minas Gerais, e você vai estar encontrando aí esses mesmos vídeos. Então, Deus não esquece de você em momento algum. O ser humano, nós, somos falhos. Eu sou pai, você que é pai, você que é mãe. Nós podemos, às vezes, em algum momento esquecer do nosso filho. Mas Deus, em momento algum, Ele esquece de nós. Então, vamos orar a Deus. Coloca a sua causa diante de Deus. Coloca a sua necessidade diante de Deus. Creia que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Creia que Deus vai te restaurar, vai te fortalecer, vai te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Pai, Senhor Deus, o Senhor não esquece de nós. Sabemos, como diz a palavra do Senhor, que ainda que uma mãe esqueça de seu filho, mas o Senhor não esquece de nós em momento algum. E nesse momento, ó Deus, nós invocamos o Teu nome. Nesse momento, ó Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor do jeito que ela está, Senhor. Talvez, Senhor, muitos que estão ouvindo esta oração estão passando um momento difícil. Mas junto comigo, nessa oração, Ele também, no Espírito, lá no fundo do seu coração, Ele está clamando pelo socorro. Ele está clamando pela ajuda. Deus, Ele clama por Ti, porque Ele sabe que o Senhor não esqueceu dEle. E eu creio, Senhor, que neste momento o Senhor Deus está restaurando. Que o Senhor Deus está curando, está transformando. Que o Senhor Deus está abrindo porta onde não há porta. Você que necessita de uma porta aberta, creia, creia no nome de Jesus, creia. Porque Deus é a porta. O Senhor é a porta e Ele abre porta onde não há porta. É a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a que Ele fecha, ninguém pode abrir. Então, creia que Deus está abrindo uma porta para você, seja de trabalho, seja em qualquer área. Mas creia no nome de Jesus, creia. Creia no poder que é o nome do Senhor Jesus. Ele diz que nós faremos obras maiores do que a que Ele tem feito. Porque Ele foi para o Pai. Mas aquele que crê nele, no nome de Jesus, para a glória do Pai, também fará obras. Então, creia no poder que é o nome de Jesus. Creia que Deus está te curando agora. Você que está no leito hospital, você que está passando um momento difícil no casamento, creia que Deus está restaurando o teu casamento. Talvez você que está passando um momento difícil com teus filhos, creia que Deus está curando, está restaurando, está libertando. Não existe nada impossível para Deus. Então, creia nesse momento. A fé, ela é a certeza daquilo que você não vê. Mas ela é a certeza, porque você crê que você vai receber. Você não está vendo o seu milagre. Você não está vendo a porta aberta nesse momento. Não, você não está vendo. Mas no seu coração você está crendo. Vai dar certo. No seu coração você está crendo. Eu tomo posse do meu milagre. No seu coração você está dizendo, o meu casamento é o melhor casamento. No seu coração você está dizendo, os meus filhos é uma benção. No seu coração você está crendo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus, profetiza as bênçãos do Senhor Jesus. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. É o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem e hoje e eternamente será o mesmo Deus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o mesmo Deus que abre as portas para você. O mesmo Deus que fez chover naqueles tempos que já tinha mais de sete anos que não chovia. É o mesmo Deus que faz chover sobre as tuas vidas. Sobre a tua vida as bênçãos. Ele é o mesmo Deus, então creia e toma posse em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre. Que Ele te guarde a entrada e a tua saída em nome de Jesus. Toma posse e que Deus abençoe você em nome de Jesus.